Olá, estou de volta com o Japão em um minuto. E as notícias sobre o Covid-19 em Osaka não são muito boas. Foi registrado 878 novos casos nessa quarta-feira, dia 7. Um novo recorde diário de número de casos. Declararam emergência médica devido ao risco do sistema de saúde entrar em colapso. Osaka está no nível vermelho, o mais grave, que pede aumento da vigilância entre os moradores. A situação atual de Osaka atualmente é mais grave que em Tóquio. E brasileiro de 32 anos foi preso em Shizuoka por atropelar menina e fugir do local. O acidente ocorreu no domingo por volta das 15h30 e causou ferimentos leves no joelho esquerdo da menina de 7 anos. Uma testemunha viu o carro fugindo e informou a polícia algumas características do veículo, como modelo e cor. Isso aconteceu em Fukuroi. E com essa pandemia, muitos professores se obrigaram a dar aulas virtuais. O professor de artes marciais há 35 anos, Koshiro Minamoto, que torcia para dar as boas-vindas aos turistas estrangeiros da Olimpíada de Tóquio, apresentando as artes marciais dos samurais em uma sala de aula no centro de Tóquio, foi forçado a mudar os planos. Depois que o comitê organizador da Olimpíada de Tóquio decidiu que os jogos não teriam mais espectadores estrangeiros, decidiu mudar de estratégia para alcançar alunos, só que agora de todo o mundo. Segurando uma espada de samurai com a mão direita e o iPad com a mão esquerda, o professor mostra as artes dos samurais por vídeos chamadas do aplicativo Zoom. Ele cobra equivalente a 85 dólares por aluno para aulas presenciais e 18 dólares pela versão digital. A maioria dos alunos é da Europa e dos Estados Unidos. Olha que legal, você pode aprender artes marciais sem sair de casa. Essas foram as notícias do Japão Minuto de hoje. Em breve, volto com mais informações para você. Oferecimento Itiban, a maior e melhor agência do Brasil. A única com escritório no Japão. Empregos do Japão é com a Itiban.